Música Oi gente, aqui é a Vícero, muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer a vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez um minigame novo, sim, um minigame novo no canal Porque eu nunca trouxe um canal e é isso aí É o Luke Island e eu vim, eu trouxe aqui algumas pessoas pra me ajudar a jogar esse minigame O Papai Noel Opa galera, vamos, tô aqui O Jean E aí pessoal, tudo certo? O Jean aqui E a pelada Marroi Marroi, Silvio Santos tá ligado Caraca galera Bom, eu nunca joguei esse minigame e vai ser a primeira vez que eu vou jogar Então, mano, vocês vão me ensinar e é isso aí A gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida E bom, basicamente o Lucky Island é um Sky Wars de time, né, com Lucky Blocks, cara Então é bem da hora, já deu pra perceber Então vamos lá Começando aqui Olha a textura desse Lucky Block bonita, cara Sim, é bonita, cara Nossa Sai coelha, esse Lucky Block é meu Boa, o que que eu peguei aqui? Eu tô com bastante bloco pra gente construir Caraca, eu peguei um bagulho que solta fogo aqui Ai, meu baú explodiu, como assim? Cuidado Nossa, peguei minha espada de Dima, mano Olha pra mim, olha pra mim Quero mostrar muito pra vocês isso aqui Cadê você? Cadê você? Não, não, peraí, peraí Aqui ó, do outro lado Oi, oi, vocês tão dando a volta, tá ligado? Deixa eu ver Oi, oi Eu sou Zeus, o rei do trovão Sobe certo Caraca, mano, era isso o poder? Era Boa Parabéns, cara, você é muito... Parabéns, Jean Obrigado, gente Vocês já foram lá pro meio? Já tô aqui, eu fiz uma pontezinha ali Tô perseguindo o vagabundo Caraca, mano, vocês são muito loucos Calma Eu vou com o Total Total Craft, me espera Ah, não Peraí Peraí, calma, calma, calma Cuidado Cuidado Ai, meu Deus, eu tô com a minha vida Tô indo, tô indo, tô indo Você me espera Nossa, eu peguei o TNT Nossa, vem Ah, Blaze, só vem, né, Blaze Eu tô com uma espadinha de Dima, mano Gente, socorro, eu tô com fome e não consigo correr Os caras tão querendo pegar a gente Me ajuda Corre, corre, corre Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Toma raio Ó, se liga Tô chegando, peraí, tô chegando Peraí Os caras tão errando a flash, fica de boa Só que eu tô foda Tô com muita fome, aliás Ah, é, tão matando eles Açaia, eles tão tacando coisa no slime, tá ligado Caraca, mano, que tenso Isso aqui é tipo um bagulho de... Uh, vai tomar maçã não, vai tomar maçã não Calma, parceiro Boa, matei Ah, quem pegou a maçã dele? Eu peguei, toma aí, ó, pode pegar Boa, obrigada, obrigada, obrigada Boa Preciso de comida Quer comida? Já te dou, só deixa eu comer tudo aqui primeiro Pega aí, quem mais quer comida? Quer comida? Eu quero comida, eu quero comida Toma aí Total fica sem comida porque tá longe Claro, eu tô com fome aqui, véi Eu acabei de comer tudo, véi, foi mal Total tá na ilha, tá Beleza? Você tem, você tem esmeralda? Tem um craft aí, véi Tem o 32 esmeralda, toma Dá pra mim? Eu quero uma craft, véi Deixa eu ver Caraca, mano Esmeralda Ah, pra quê? Boroca Vai dar um tapinha nesses caras, véi Nossa, eu tentei fazer isso, mas não deu Tchau, galera Escapuliu, foi sem querer Desculpa Eu tenho um bloco de iron Uma crafting? Pega madeira Uma crafting, só uma crafting, véi Mas eu não tenho Caraca, eu vou pra treta porque eu sou vida louca, tá ligado Alguém tem comida aí, na moral Os caras tão ficando fuairo, véi Não sabia que dava pra ficar fuairo Os caras aqui, olha nessa ilha, vamos invadir a saída aqui, ó Ó, vamos aqui Os caras acham que pode, já, já toma Nossa, já tô correndo que nem louco aqui E aí, amigo, algum problema? Um Algum problema Caiu Caraca, mano, cadê todo mundo? O cara errou É, todo mundo sumiu Caraca, ok Tá bom, então Tá bom, então, né Trigo Trigo Boa, é verdade, isso daqui faz trigo Então, eu tô por isso que eu tô procurando Esse daqui faz trigo Aqui, madeira Aonde, meu Deus? Uh, poção de veneno Só que agora Aê, boa Olha, demora um ano pra quebrar uma madeira Não dá, dá, não dá Não dá Não dá Ah, dá, dá Tá meio largado, mas fora isso Faz aí, faz a craft Faz, faz, faz Eu já fiz Boa, bota aí Boa Ai, coelho Ó o cara aqui Não, não é o cara aqui não Alguém, tá todo mundo com a espada? Tô fazendo Eu tô com a espada de Dilma Ai, meu Deus Total, você tem espada? Não Beleza, galera Comida feita, então Tenho, tenho Doze pãozinhos pra gente Só deixa eu comer uns aqui Fala Fala o mesmo Não tá tendo de comer Tá meio largado Ó Boa Quatro pãozinhos pra coelha Quatro pãozinhos Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho 26 pães Alguém quer alguma coisa? Não, então Eu tô de boa, fechou Não, então tá bom Caraca, boa A gente precisa de bloco, né, galera? A gente é o time unido Pode falar Eu tenho bloco aqui Eu tenho bloco Sim Olha esse cara aqui, mano Olha esse cara aqui, mano Pega esse cara aí Pega esse cara Vai na bundinha dele Já pá, espadada Ó, ó, ó Ó Não, ó lá Foi no... Consegui Por que que ele se matou? Nossa, velho O que que ele se matou? Nossa, a carinha ali quase foi iron Galera, vocês conseguem... Mano, ele tá fuero, velho Eu faço uma ponte, relaxa Só me cuida Eu tô fazendo uma ponte aqui Cuidado Galera, vem Galera, aqui do outro lado Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, a ponte tá pronta lá, ó A ponte tá pronta aqui Vem, Gia Então tá, vamos Ai, meu Deus Ai, tô com medo agora Eu vou tomar uma poção de veneno Caso ele venha na gente Calma Gente, deixa na frente Deixa na frente, total Vem pra cá, vem pra cá Galera, era pra vocês terem destraído ele, velho Eu ia tacar ele pra fora Eu vou tacar a poção de veneno e a gente vai Só no ombro Só no ombro Vem cá Vai, vai, vai Vai, Bibi Ah, mano, ele... Ele dá a volta, maldito Nossa, que trollador, trollou Aí, matei Nossa, não Já vai, 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 vai Fica desse lado, fica desse lado Fica desse lado Pega ele, gente Toma, toma Vem Calma, calma, calma Deixa de matar, deixa de matar Deixa de matar Se eu morrer, cuidado Tá com picareta, velho Tá, ó, Bibi Assim, tipo Ah, já era, gente Deixaria Vai errar Ah, Bibi, vou ter que soltar o raio dos erros Não Caraca, matei Boa GG Ganhamos, velho Só pra falar Boa, galera Ah, é melhor time, na moral Sim, caraca, mano Vamos pra próxima, então? Bora Bora Beleza, galera Entramos aqui em um mapa meio Meio... Meio... Como que é o nome disso aqui? Meio inferno, né? Meio inferno Então, ok Vamos lá Hum... Vamos ver Tava escrito réu A tradução de réu, acho que é É, acho que só acho mesmo Vamos lá Também acho Nossa do céu Toma Caraca, mano Chuva de obsidian aqui, ó Caraca, peguei umas obsidian louca Ô, pega o pãozinho ali pra gente O treguinho pra fazer aqueles pãozinhos gostosos de amaroto Nossa, obsidian... Nossa, como assim? Mais obsidian, velho Olha isso Que loucura Tá, o que a gente faz com obsidian aqui? Não sei o que a gente faz com obsidian, na verdade Mas ok Meu Deus, deixa eu pegar isso aqui Um arco Boa Quem é arrow aí pra... Eu sou arrow, velho Eu sou arrow Só vem, só vem Ah, não Que isso Nossa, de regeneração, velho Pega aí, ó Pega um bagulho de regeneração Isso aqui é muito bom Boa Boa coelha E a coelha morreu Boa coelha Como tu morreu, coelha Me esquece Quero nem saber, galera Quinta vez que a gente tá Não, eu não vou mais, não Chega É a quinta vez, vamos lá Não vou, não Vamos ser a coelha mesmo Essa é aquela Olha, galera Se a gente perder, a gente pode botar a culpa na coelha A gente pode botar a culpa na coelha Se a gente for, tipo, os últimos e morrer Fala assim, se a gente tivesse com a coelha, a gente podia ter ganho A culpa é da coelha Tá ligado que agora ela vai botar o microfone pra ir lá comer, né? É, vai sim Do jeito que ela é Ela mutou antes, gente Fala o mesmo É, ela tava comendo Fala o mesmo A coelha é sempre assim, velho Mentira É assim, mó gordura Coelha, a gente conhece, velho Pode admitir, tá? Ô, mano Pronto, vamos lá Eu vi o buraco Uh, o quê? Alguém tem trigo aí? Você tá fazendo academia, mas tá comendo Eu tenho pão aqui, você quer? Quero, me dá Eu não, mano Eu não como biscoito Só clube social, né? É, só clube social Eu como só bolacha É bem diferente Mano, galera Fala o mesmo Bebi só nas clubes, pessoal Só nas clubes Mano, não tem espada Não tem nada Aqui, alguém pode me dar uma help Clube e o maltine O maltine Fala o mesmo, galera Fala de me entregar a vocês, tá? Ainda bem que eu não sou assim Ô, mas vou admitir Eu tenho um pacotão de clube aqui, hein? Ô, verdade, hein? Opa Admito mesmo Clube é bom Ô, não fala Senão a Bibi vai ficar com fome, velho Vai sair Mano, já tô com fome É que ela vai parar o vídeo Cara, eu preciso de... Meu Deus, tem gente na nossa ilha Tem gente na nossa ilha Eu tô sem espada Eu também tô sem espada Calma Caraca, o cara tá muito OP, velho Meu Deus Ele matou a gente em um hit, velho Vocês nunca me mataram Tá, me mataram Caraca, ele matou a gente em um hit, galera Meu Deus Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que é muito importante E, bom Eu sei que esse vídeo foi um boquinho pequeno Comparado aos outros Teve aí uns oito ou nove minutos Mas Sempre que eu... Ela se matou de propósito Ela se matou de propósito Eu matei de propósito, galera Eu vou admitir isso, tá bom? É isso aí Se você quiser mais Lucky Islands, né? Lucky Islands aqui no canal Pode deixar nos seus comentários E também deixa o like pelo vídeo, tranquilo? Olha, eu tô com a cabeça em meio lugar do sol Ah, que legal Tá, é isso aí Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!